Música Fala galera do canal, e aí tudo bem com vocês? Eu sou o Fabrício Eu sou a Daiane E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse humilde canal E hoje é o seguinte A gente tá aqui em Presidente Lucena, né Daiane? Isso E a gente veio pra cá e temos companhia dessa vez Mais uma vez temos companhia Olha quem tá aí No quintal da Kombi Olha, ó E aí galera, bora acampar então? Bora lá Fechou O negócio é o seguinte A gente, eles estão de viagem Eles moram na Kombi e estão Viajando pelo Brasilzão Eles estavam aqui em Voti Semana passada no encontrinho do Baita Rolê Pra quem não viu o vídeo, olha lá Um vídeo anterior é esse, dois A gente fez um acampamento com toda a galera ali Amigos do Baita Rolê Foi muito top E o... No quintal da Kombi também tava lá E como eles estavam aqui em Voti Trabalhando ainda Eu liguei pra eles Mandei mensagem ali de WhatsApp Ô, vamos acampar Foi Só que tinha que ser num lugar aqui perto de Voti Pra facilitar pra eles Aí mais que depressa Eu ia dar e bora então, né? É, e a gente convidou o Ander também Se tinha uns compromissos Era pra ficar mandando mensagem Daqui a pouco ele palpa também É, vamos ver se o Ander aparecer Vai aproveitar Se não Se não ele tá com medo de chuva, né? E a Ju e o Gustavo já se foram Então esses não vão É Só nós, a galerinha aí Aí a gente O que a gente vai fazer? Agora de momento A gente vai procurar um lugar pra acampar A gente tem mais ou menos Uns dois, três pontos aqui no mapa E é a ponte de ferro Aqui em São José do Hortense E tem um balneário Previsão é de chuva Já tá chovendo aqui Deu umas pancadas boas Mas, como a gente não é de açúcar Bora acampar, né? É isso aí Já que nós não derrete É Valeu Até mais Acompanha aí É Bora pra lá então, povo Sigam meus bons Vamos lá Vamos lá Ó, nossos amigos estão vindo ali Sigam eles lá galera No Instagram e no Youtube No Quintal da Kombi Vamos lá Vamos a ponte de ferro Na cidade de São José do Hortense Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí